Alô a todos, bem-vindos à quarta parte desta série de tutoriais para criação da vinheta no estilo malhação em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Neste segmento nós vamos dar início à criação da segunda parte, o segundo composite que você pode ver aqui. Eu vou mostrar para você rapidamente o que a gente vai estar fazendo. A técnica é praticamente a mesma, mas temos alguns elementos interessantes aqui e um pouco diferentes, como a maneira com que as guitarras entram e o grande diferencial aqui desse segmento para o outro é a forma com que as figuras dos jovens entram, primeiro em forma de silhueta e depois a foto renderizada. E para finalizar essas duas manchas de tinta. Então é isso que a gente vai estar fazendo aí praticamente nos próximos três tutoriais. Nós podemos então abrir o projeto anterior que a gente vinha trabalhando e você tem a sua disposição para baixar todos aqueles gráficos. Você pode baixar, descomprimir e abrir e importar aqui para o painel de projetos. Nós vamos fazer um procedimento aqui antes de importar os arquivos. Eu vou maximizar o painel de projetos com ele selecionado. Eu vou pressionar na tecla do apóstolo que fica à esquerda da tecla ENTER para maximizar. Vou dar um clique com o botão direito aqui e pressionar New Folder e vou chamá-lo de Sena 1. Em seguida eu vou pegar todos os arquivos e arrastar para dentro desse folder. Nada muda, é só uma questão organizacional para a gente não ter aqui dezenas de arquivos no painel de projetos. Então a gente pode pressionar de novo a tecla do apóstrofe para minimizar este painel. Então o que nós vamos fazer agora é importar os arquivos. Vamos em File, Import, File. Você navega e ir para o folder parte 2 que você descompactou, seleciona todos os arquivos e clica em Open. Então o que nós vamos fazer é criar uma nova composição que eu vou chamar de Sena 2, Preset Powder 1DV, Square Pixel, Duração de 10 segundos, eu vou clicar OK. Então como nós fizemos na primeira vez, eu vou criar um sólido aqui para ficar de fundo, sólido isso que a gente vai deletar depois. Pode ser qualquer cor, mesmo tamanho da composição, clica OK. Vamos rapidamente aqui pressionar efeitos, Generate e Ramp. Vamos mudar de linear para radial. Eu vou alterar o branco para um lilás aqui, um roxinho e o azul, desculpa, o preto para um azul. Aqui não precisa de ter muita precisão não, aqui é só para a gente ter um fundo aqui para dar contraste. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos voltar aqui na no painel de projetos e trazer o gráfico do falante que vai ser o nosso objeto pivô central, transforma ele em 3D e vou ligar aqui o Title Action Save para dar referência de centralização para nós, não precisa de ser 100% centralizado, mas quanto mais melhor. A gente diminui aqui a escala dele, deixa eu ver para que aqui, vou pressionar S para 30%, tá bom? E vamos abaixar aqui, mais ou menos até essa posição e podemos fechar, ou seja, desabilitar o Title Action Save. Vou mover minha agulha até 6 frames aqui e vou pressionar Alt, abre o coxete para definir o ponto de entrada do layer. Vou arredar até 15 segundos aqui e vou marcar um keyframe na escala para travar os 30%. Volto com o objeto, volto com a minha agulha pressionando Shift para o início do Timeline e mudo a escala para 0, obtendo então isso aqui. E como já é de prática também vamos dar um F9 ou Keyframe Assistant Easy Ease que faz a suavização da animação. Então, esse objeto está pronto. A ideia é que nós vamos fazer mais dois objetos abrindo aqui para os lados, simultaneamente. Então, o próximo objeto é o CD Player, nome CD.png. Eu vou arrastá-lo para a composição. Posso dar um zoom aqui para ter uma ideia melhor. A gente diminui ele aqui manualmente segurando o Shift e eu vou colocá-lo abaixo do layer do falante. Pode diminuir mais um pouco. Se a gente quiser ver a escala dele aqui, está em 33. Eu vou colocar aqui em 30% também para ficar redondo. Antes de transformar o layer em 3D, eu vou fazer o espelhamento dele. Então, eu vou pressionar Ctrl D e no layer de cima eu vou pressionar S para abrir a escala dele. Desmarca o Construi em Proportions e coloco um sinal de negativo na frente da escala X, que vai fazer o espelhamento para mim. Então, nesse ponto, eu posso transformar os dois layers em 3D e arrastá-lo aqui pelo eixo X até esse ponto, dando então a ideia de simetria. O que a gente vai fazer? Agora, eu vou fechar aqui só para a gente ver onde a gente vai trazer a cena. Mais ou menos aqui, eu começo a trazer eles. Então, eu vou selecionar os dois layers, pressionando Ctrl, com o timeline no ponto certo. Eu vou matar a entrada deles. Alt, abre o cochete. E vamos, então, trabalhar primeiro na transparência. Vou pressionar T nos dois layers. Vou redar um pouquinho para frente aqui no tempo. E vou marcar um keyframe. Vou voltar com a agulha por nisso, timeline, pressionando Shift e retorno a transparência para zero. Então, a gente tem isso aqui. Na verdade, a gente pode pegar esses dois keyframes e deixar eles mais próximos um pouco, porque nós vamos também fazer uma animação de movimento. Então, eu vou, com os dois endos selecionados, pressionar P, que vai abrir a posição. Vou levar mais ou menos aqui para esse ponto aqui no timeline, 1,16. E vou marcar um keyframe para a posição. Agora, eu clico aqui, para selecionar apenas um deles, e vou trazer para o início do timeline, onde eu vou arrastar, segurando Shift, e faço a mesma coisa no outro layer, que vai me dar essa animação aqui. A gente pode fazer o Easy Easy aqui, nessas quatro frames, ou pressiona aqui F9, ou vai aqui Frame Assistant, Easy Easy. Perfeito. Próximo elemento, vamos fechar aqui os dois, é a folha. Vamos trazer a folha para a composição. Vamos diminuir a sua escala. Vamos abrir aqui para ver até quando. Eu vou trazê-la para 35, deixar ela um pouco maior. E vou colocá-la abaixo dos CDs. Certo? A posição dela é essa aqui. Antes de transformar em 3D, eu duplico, Ctrl D, abro a escala do segundo layer, desmarco Construing Proportions, e ponho o sinal de menos na frente. Então, agora a gente pode transformar todos os dois layers em 3D. E eu vou pegar o segundo deles, e arrastar para cá. o mais simétrico possível. Então, a gente está com o tempo já esgotando, não deu para fazer muito não, mas no próximo segmento a gente vai adiantar bastante. Então, eu vejo vocês no próximo segmento. Um abraço a todos. Aqui foi o Bruno A1 para VFX Produções. Um abraço a todos.